Como diretora da Sovepar e representante dos elogistas de São José dos Pinhais, eu venho convidar você, elogista de São José dos Pinhais e região metropolitana, que ainda não é associado à Sovepar, para afiliar-se a esse time que veio para crescer. E você, elogista, se associando, você só vai ajudar esse time a vencer. Contamos com vocês!